Olá, pessoal. Estamos aqui na cidade de Goiânia para o oitavo Fórum da Internet do Brasil. Estou aqui ao meu lado o professor José Luiz Ribeiro, o conselheiro do Comitê Gestor da Internet, um dos coordenadores desse fórum. Tudo bem, José Luiz? Como é que vai? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa desses três dias de fórum aqui nessa maravilhosa cidade de Goiânia. Por favor. Bom, Nivaldo, é uma satisfação a gente estar aqui em Goiânia realizando o fórum esse ano, com o apoio da Universidade Federal aqui de Goiás. E nesses dias de evento nós temos uma programação bastante rica, extensa, com debates. São 27 workshops que foram selecionados pelo CGI, que vão trazer temas relacionados com proteção de dados, com fake news, com o marco civil da internet, enfim, tem uma série de temas muito interessantes. E estamos aqui convidando a todos os interessados, aqui da região, para comparecer nesses três dias de eventos aqui, para prestigiar e debater conosco os temas que estão aqui em pauta. Muito obrigado, José Luiz. Mais uma vez, convido aqui o pessoal dessa região, de Goiânia, Brasília, que venham aqui fazer parte desse grupo e conhecer sobre a governança da internet. A governança da internet, que no Brasil tem quem olhe, quem tem quem tome conta, e vamos debater, vamos discutir o que tem por aí, o que está rolando na internet, no Brasil e no mundo. Muito obrigado.